Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, e hoje vamos tá trazendo pra vocês esse carro novo aqui, mano, é o New EP9 2016, vamos entrar nessa joia aqui, ver o que que vai fazer, vamos fazer um golias sujão aqui com esse carro novo, se liga só como é que ele tá, mano, que coisa bonita, deixa teu like, mano, estrala o dedo no joia aí, porque carro novo, Microsoft, galera dos Pro merece like, não merece não, é tão junto, rapaziada. Cadê aquele salvão feminino aí da rapaziada dos Pro, uhuuu, aí gente, o negócio é o seguinte, nós estamos com um carro novo aqui, New EP9, Samuel já sai na frente, Gerrês logo em segundo, terceiro, Fuzete, Microsoft em quarto, Gabriel Kodak em quinto, Tanhão em sexto, sétimo, Scam e por último, Marcello, eita nossa senhora, vamos lá, hein, mano, será que vou jogar um amiguinho hoje pra lateral, será, não. Tá legal, não quero chororô pra cima de mim, também não quero chororô pra cima de mim, não, meu Deus, mano, é elétrico. É, esse carro, se liga, se liga, se liga, se liga no aerofólio. Posso falar, mano, mano, se liga, se liga no AliExpress, ele tá vendo lá. Deixa eu mostrar o interior pra vocês, rapaziada, apesar que o DJ ainda tá transparente. Rapaz, o bicho pega 300 de prima, caramba. É, eu tô na primeira pessoa, rapaziada, eu tô jogando fino. Nossa, ele tem que frear bastante. Ele tem que frear bastante? Ele é quase um bom, mano, ele é muito bonzinho, mano. O aerofólio subindo que foi um maneirão, né? É. Ó, eu vou jogar aqui, viu? Rapaz, dá de ver. Maico, chega aqui, rapaz. É, eu já tô chegando. Ah, então vem que eu tô esperando. Ó, Samuel, sacanagem isso aí, hein. Sacanagem isso aí. Se eu fosse o C, eu não freava, não. Se eu fosse o C, eu não freava, não. Olha, vem, olha como é que o Scan é sujo, mano. Ah, não, eu vou sujar o amiguinho também. Ô, mano, olha o que o Scan fez, mano. Olha como é que o Scan fez, mano. Nossa. Beleza, Scan, 2x0 de C. Você é mó filha das unhas, mano. Ô, gente, vamos catar os primeiros aí, mano. Vamos catar os primeiros aí. Cadê o Fuzete? Vem cá, Fuzete, vamos trocar ideia nós. Oi, Nico, você tá quietinho hoje? Eu, 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 eu. O Fuzete... O Fuzete... O Fuzete tá quietinho aí, mano. É o quê, velho? Vamos acelerar ele aí. Eu... Aí eu, mano, reduzindo o carro, mano. Eu tentando reduzir o carro. Ô, mano, que viagem. O carro só deu uma marcha, Berg. Entendo, Mike, eu acabei de tentar fazer isso também. Você também entendeu. Ô, 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 G-Reis, pra que fazer essa curva assim, querido? Ô, mano, o povo tá fazendo curva até com medo, mano. O povo tá fazendo curva até com medo. É... É um elétrico, sabe se ele vai rodopiar do lado, vai explodir. Ela bateria do lado, um buracel. Buracel? O que é isso? Com o barcel. Com o barcel. Se uma aranha fosse elétrico. Com o barcel. Com o barcel. Com o barcel. Com o barcel. Eita, Samuel. Ei, Samuel. Já dei logo um batidão pra ficar esperto. Ai, doeu, viu? Vai apagar minha porta. Mas foi na porta, pô. Então ela vai apagar. Agora eu só não posso... Agora eu só não posso mais frear, porque o Samuel é doido. Vamos lá. Ô, filho. Ô, gente, ninguém pegou o fuzete ainda não, mano? É, o quê? Os caras jogam tudo sério, velho. É, mano? É, mano? A gente não pegou bem ainda, pô. Tuja aí, reis. Tuja aí, reis. Teve uma curva que eu fiquei bonito ali na árvore, velho. O barcelo passou e eu passei de novo. Ah, é isso. Ai, vou ter que acelerar aqui então pra pegar. Porque aos procurar tá difícil, viu? Ative aí o modo Plus Plus. Boa, mãe. Ativeu o modo Plus Plus agora aqui, mano. Plus Plus Premium Start Premium. Drag Night. Se liga só. Eita, eu indo pro Guardi Reis. Tô brincando. Reis, eu quero que você venha aqui com medo. Esse carro dá uma sensação esquisita, mano. Não é, o quê? Parece que ele não vai... Fazer a curva e acaba o que ele faz, tá ligado? É. E tem curva ali que quase não parece o amarelinho desaparecendo. Eu tentei fazer e não fez. Não fez. Não é, mano. Ele é meio doido, mano. E ele tá original, tá? Tá original, Elson? Original. E o Chunada, ele pega quanto? O Chunada, ele pega quanto? Não, ele e Chunada é a mesma bosta. Ah, que bonito. E olha... E olha ele. E olha o aerofolio dele como levanta. É um aerofolio enorme. É gigantão, né, mano? Uma tábua de passar roupa. Eu tô vendo um bicho verde-limão ali, mano. Ó, se liga só. Não, tá no dedo não. Fica aí, só. Não. Fica aí, irmão. Cê tá maluco? Vem aqui, irmão. Ei, Martello. Ei, Martello. Não pavora não que se pavorar. É pior. Pavorar o quê, só? Pavora não que se pavorar. Eu tô andando aqui no lago e dá pra... Parece um bicho verde no meio das árvores. Das árvores. É o Martello, pô. Se não é o Martello, é o Hulk. Se não o Martello é o Hulk. Tira a foto. Tira a foto. É o dinossário. Ih, Martinho. Fez a curva aí, mate. Ai! Ah, mano. Foi o que acontece nas melhores famílias isso aqui que aconteceu comigo agora. Eu tentei... Eu joguei mais pertinho ali pra tentar... Ei, Samuel. Vem cá, Samuel. Não vou colocar ideia mais. Não, fica aí, rapaz. Olha que... Eu dei uma distanciada do Samuel, mano. Não deu, velho. É, agora. Tem que ficar... Tá. Agora tem que recuperar, mano. Gente, ele tem a placa. Tá andando a fuzil, velho. Ele ia a fuzil. Tem. Tem. Ah, onde fica a placa, provavelmente embaixo vem escrito EP9, que eu não uso a placa. Não, é em cima. É em cima. É em cima? Ah, tá. O EP9 fica em cima. Ah, tá. Eu achei que era no suporte da placa. Que no Redjera fica escrito atrás da placa. Redjera. Redjera. É estranho. É bem uma cópia, né? Cópia um xeroqueira isso aqui, então. É. Eles falaram, não, no Redjera. Não é não, mano. No boi me segue, tá dando certo. Ei, Scan, como é que você tá ligado? Tá bom, é tudo. É. Não vou frear não, que eu sou doido. Vamos lá. Fuzete... Fuzete tá... Já foi, já. Fuzete tá indo embora. Fuzete tá jogando sério. Tá. Tá. Achei que era copa sujão. Não. Era copa sujão, né? Mas ninguém me sujou, essa que é a questão. É, isso aí. É, isso aí. Eu tenho coragem jogando aqui. É isso aí. É o Gênero. Ainda mais vai eu. Joga nele aí. Bora. Agora que não dá pra chegar mesmo, porque... Porque... Eu ia falar, agora não pode. Eu me dei freio e não pode. Ô, mano. Tá gostosinho ver o carro. Viu, mano? O carro não é ruim. Eu perdi o controle do carro e fui parar atrás marcando. Ele só dá muito medo. Ô, mano. Cês já viram no interior que tem um bagulho de ponto G, mano? Que doideira. E funciona, tá? É, mole. Hã? No Ford, um monte de carro funciona. O Mustang funciona, o... O ponto G? É oito. Olha o de Rio de Janeiro. O painel. Os painéis do carro tá mostrando até a quilometragem. É? É, mas tudo aleatório. Cê pega um carro zero quilômetros. Quinhentos e poucos mil quilômetros rodados. Deixa eu ver. Esse aqui não tá mostrando a quilometragem, não. Se você parar pra ver, é até perigoso andar com o carro desse aqui, que ele faz muita curva, você confia demais. É, mas imagina, mano, na vida real que viaja. Cê fala, ah, não, eu vou fazer e morreu. Não, o pior é que ele tem a cara que ele não vai fazer a curva, mas ele faz depois. Ah, mano, eu vou falar um bagulho de ser. Eu acho que é um dos acidentes mais cruel, né, mano? É de carro assim, né, mano? Cê morre. Às vezes cê morre e nem vê, né? Também, não sei. É. É. Mas assim, seria maneiro. Uma Microsoft morre em um EP9. Ó, sangue de Jesus. Olha o que ele fala, velho. Caralhinho. Chega a hora. Eu garanto pra você que o canal ia bater um milhão de inscritos, hein? Seria da hora aparecer o jornal e morrer num carrão. Pelo menos eu morri num carrão, tá ligado? Pelo menos eu chegava a um milhão de inscritos. Que isso, ó. Morri na mão do chinês. Literalmente. É. Ô, gente. Compartilha aí, mano. Que isso, gente? Compartilha aí, mano. Compartilha. Ó o Gerreis aí. O Gerreis já foi de banho. Eita, o Skunk, mano. Na bota. Tchau, Gerreis. Ó o Martela ali, o Hulk ali, ó. Vamos no Martela. Vamos no Martela. O Martela tem um tempão que ninguém... O Martela tem um tempão. O Martela tem um tempão. Miro meio nele. Miro meio nele. Miro meio nele. Miro meio nele. Gerreis. Isso foi carma instantâneo. Você foi me suja. Já passou récorda. Mano, esse carro faz sujinho. Esse carro faz curva demais, mano. Oi, que foi muito obrigado! Briga, briga. Ó! Sai no pra cima. Para o carro e o desastre dos dois, hein, pô? Ei, Martelo! Martelo! Te dando as curvas toda hora. Olha pra trás não, Martelo. Olha pra trás não, Martelo. Olha a morte de me, né, Martelo. E o Samuel. E o Samuel tá chegando pra ficar melhor. Aí. É, ô. Agora a briga ficou boa. Fuzete parece que tem problema. Kamikaze, hein, doido. Por que ele tem problema aí? Porque tá ganhando, hein? Porque tá ganhando. Entendi. Entendeu? Presta, você é homem. Presta, você é homem aí. Gente, é que eu... 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 É que assim, ó. Olha a brincadeira, olha. Brincadeira de criança. Como é bom. Agora é a hora. Mano, joga da ponte. Joga o Samuel da ponte. Ah, pera. Não freia não, que eu vou bater no Marteira. Beleza. Eu vou abrir. Eu vou abrir ou você entra. Ficou meio... Ficou meio esquisito isso aí. Oh, Marteira perdeu o ponto. Vem cá, vem cá. Vem cá, Samuka. É o mínimo. Freia não, Samuka. O Samuka é ruim, mano. Eu tentei dar uma no Samuka ali, mas não deu certo, velho. Eu tentei dar uma no Samuka ali, mas não deu certo. Não foi. Eu tentei também, a gente fica brincando também, velho. Vai. Vai, tadinho. Uai, freia então, se você é homem. Nós estamos brincando. Já freia, já freia. Eu tô aqui. Não tô vendo aqui não, agora. Eu tô aqui a 120 km. Você quer que eu freie mais? Você quer que eu pare? Ô, Gerreis, sai de perto de mim, Gerreis. Gerreis, eu vou passar o Serão no C, irmão. Eu vou passar o Serão no C. Aí, ó. Olha o que é isso aí, mano. É, eu sou o barril, rapaz. Aí, eu esqueci. Por isso que a gente jogou o Samuel embora já. Toma. Olha, velho, como é que isso é ruim, mano. Nossa, mano, me vacaiou minhas pernas agora aqui. O Margeleiro tá aqui. Ô, cadê o Tonhão, o Kodak, mano? Ah, velho, eu demorei a pegar a manha do carro. Eu tô aqui. Que manha, mano. O carro é um mel, velho. É, velho, velho. É, velho, velho. É, velho, velho. É, velho, velho, rapaz. Eu tenho medo do Scania. Eu tenho medo do Scania. O Scania, o Scania. Pera aí que eu vou chegar nessa brincadeira, hein. Pera aí que eu tô chegando nessa brincadeira, hein, doido. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ah, eu já errei, velho. Eu já errei. Boa aí, tê. Grêis. Gostou do Rabão? Gostei. Pois é, então eu compro você. Então eu compro você. Ah, não, você já tá andando já. Eu passei o Scania aqui, o Scania, porque eu tô doido querendo o Hulk ali. Vamos lá. Bora, bora, bora. Aquele sinal verde ali na minha frente é uma coisa mais linda do mundo, do universo, paralelo 5 mil vezes. Pode avançar, né. Vamos lá. Ô, Margello, qualquer coisa que eu fazer com você aqui acontece nas melhores famílias, você tá ligado, né? Sim, sim. Sabe, né? Só pra você ficar ciente, assim, que não é nada pessoal, entendeu? Entendo. Entende? Nada de nada pessoal. Não, não é nada pessoal, é só o Microsoft querendo falar pra você. Nada demais. Isso que eu também, bora. Aí o Scania também, aí, tá vendo? Agora no freio, agora acabou, ó. Ah, acabou, mano. Ah, deu mole. Beleza, né? Essa brincadeira toda deu... Deu Gerrace, o Zé de Margello, o Microsoft, o Scania, o Antônio, o Samuel e companhia. Tadinho, mano. Deixa o like aí, mano, por gentileza. Vamos tentar chegar ao máximo de seguidores esse ano. Eu tô postando três vídeos por dia, onze e quinze, quinze e quinze, oito e quinze. Vários jogos maneiros, várias novidades. Vem pra cá, mano. E compartilha pra um amigo seu. Vamos tentar bater mil e cem likes nesse vídeo. Caramba, pra você ver. Eu tô com... É nóis. Eu tô com... Obrigada.